O trabalho de arte está sendo realizado em Santo Ângelo pelo Marcelo Londro. Marcelo, que tipo de trabalho é esse? Olha, é um trabalho que a gente criou umas ideias para divulgar a empresa, sabe? Com o resto aqui de própria sucata, material reciclado, criar uma peça única, né? Que vai divulgar o meu trabalho e o marketing da empresa, né? Esse é o foco. Há quanto tempo você trabalha com esse tipo de material? Eu trabalho há mais de 15 anos com isso. E de onde vem essa ideia? Eu sou autodidata. Autodidata? Autodidata. Já fez muito trabalho na cidade? Já, já. Deve ter mais de 5 mil peças, entre coisas pequenas e peças grandes e coisas. Tem bastante coisa. Agora ele se transforma em 7 metros de altura? É, 7 metros. Essa é a maior obra? Nesse sentido, desse tipo de peças, é uma das maiores. Mas já fiz carro alegórico de 12 metros, uma caravela uma vez. Só que era outro estilo de trabalho, né? Mas com esse tipo de peças, assim, de resto de sucata, é a maior. Aproveitar e conversar com o Clé... Clé Derson Velasco. Clé Derson Velasco. Clé Dessu? Clé Derson Velasco. Clé Derson. O nome da empresa como é que é? Clével Autopeças. Clével Autopeças. Isso. E esse trabalho do Marcelo, o que você destaca? Principalmente nesta obra fantástica em que está sendo criado um Transformers que vai acabar sendo, até mesmo, se tornando um ponto turístico. queкого Almeida põe sem Condos. Então tinha conversado com ele pra nós fazer um tipo um... uma placa pra, tipo, para... chamar a atenção da loja, né? E a gente até decidiu, não... Ele falou assim, vamos fazer o boneco Transformers, eu não, vamos fazer E foi aí, deu dois meses Dois meses e meio de serviço Daí se tornou, o boneco está pronto Agora Marcelo, você tem a ideia de quantas peças estão sendo utilizadas? Mas olha, creio eu, mais de três mil e poucas peças No mínimo De três a cinco mil peças por cor, as grandes e as pequenas Que foi feito o trabalho, que a gente deu uma selecionada Buscou alguma coisa fora, aí a gente foi buscando material Aqui da empresa saiu bastante, mas como foi muita coisa Porque a peça é grande, aí a gente buscou um pouco fora também Qual é o tempo de trabalho? Do início até o término, ele não está finalizado ainda Já está finalizado? Está finalizado Ele será iluminado? Ali na frente sim Sim, vai ser feito um portal para colocar ele com os bancos Tudo né Iluminado e coisa Para ficar de frente para a empresa O pessoal parar, tirar fotos e coisa Se quiser chegar aqui embaixo, tomar um mate Ali vai ter os banquinhos Agora é uma forma também da empresa Contribuir até com o nosso turismo É, eu tenho Até já conversei com o prefeito Para nós fazermos ali Fazer um Tipo uma inauguração O negócio vai ser bem legal Até para a cidade Já tem data de inauguração ou não? Ainda não Vamos fazer o portal bem certinho Mas queria que dentro de uns 15, 20 dias Vai estar pronto Mais ou menos